É, mas é muita moral da história boa, né? A gente vive tentando fazer história. Eu, por exemplo, eu vivo querendo escrever e fazer música o tempo todo. Ah, eu pego meu violão. É, eu fico encostada assim, vendo às vezes o pôr do sol. Gosto muito desse acorde de dó maior. É, ah, como é bom. Aí eu fico, ah, eu vou fazer uma música falando de como se faz um bem. Fazer um bem. Ah, eu gostei dessa ideia. Peraí, deixa eu ver se eu começo assim, ó. Vê se fica bacana, ó. Fazer um bem. Fazer um bem a quem se quer bem. Isso, a quem se quer bem fazer um bem. Ah, mas tem um detalhe. Peraí, Bia. Bia Bedrã faz uma frase mais bonita agora. E também a quem nem se conhece bem. Legal, né? Fazer um bem, fazer um bem. A tribo, a tribo. Ao som e ao silêncio. A um amigo. Fazer um bem ao rio, ao peixe e ao mar. Ao céu e às estrelas. Ao ar, à terra. Ocupar todos os espaços do mal. Fazer um bem. Fazer um bem. Ou qualquer bem. Fazer voltar o tempo como um super-homem. Pra fazer um grande bem. Fazer um bem. Fazer um bem ao velhinho e ao neném. Ao neném. Abrir os braços e abraçar alguém. Fazer um bem ao rico e a quem nada tem. Saber o quanto é grande um pequeno bem. Ocupar todos os espaços do mal. Fazer um bem. Ou qualquer bem. Fazer voltar o tempo como um super-homem. Pra fazer um grande bem. Fazer um bem. Fazer um bem a si mesmo. Fazer um bem a esmo. Fazer um bem. 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 O que é isso?